Galo, galo Galo, galo Galo, galo Atlético venceu 4 dos últimos 5 jogos Vem numa boa sequência aí Agora tem o Palmeiras Sábado aqui no Independência O que você pode falar dessa partida aí? É um jogo grande pra gente Engrenar de vez, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro Dar um passe aí rumo a essa zona De Libertadores que A gente está almejando tanto E reconquistar O nosso torcedor, trazê-los Definitivamente pro nosso lado Então esses jogos grandes Eles servem pra isso também Oi Fred O momento pra você voltar Pro time voltar a ter sinergia com a torcida Você voltar a ter sinergia com o gol Nada melhor do que um jogo grande Com um adversário grande, né? Um jogo que chama atenção Um clássico nacional Com certeza A gente Está no futebol A gente já passou por vários momentos E nada melhor como um grande jogo como esse, né? E pra nós jogadores A maior oportunidade É quando está lá dentro do campo As coisas mudam muito rápido E esse ano já vive Algumas mudanças, né? Dentro desse Dentro do Desse cardápio que o futebol oferece aí pra gente Mas assim Tudo bem Tranquilo Sabendo que a gente Sempre tem que trabalhar bem pra Chegar lá no sábado Às quatro horas E Colocar a bola pra dentro Ansiedade Não existe Porém A determinação Ela Ela está No meu dia a dia Então eu tenho certeza que Daqui a pouco as coisas engrenam E já vou dar a vida aí pra voltar a fazer esses gols no sábado E Conseguir dar essa vitória aí pro nosso time Fred, nada melhor do que voltar a fazer esses gols Num jogo importante Um jogo grande Contra um adversário de respeito E Você disse depois do último jogo contra o Paraná Que quando a bola começar a entrar Aí volta A entrar desembolado também O Fábio Santos falou que se precisar Para a bola na linha do gol Pra você ir lá e fazer Que não tem problema não Falou que você não gosta das bolas que ele manda pra você Pra pegar confiança Eu falei com ele Se parar melhor ainda Ele brincou comigo lá no campo Mas É Futebol Futebol é engraçado, cara Eu já passei muitos momentos delicados na minha vida E sei que O momento que eu vivo hoje é de Ter que melhorar apenas Mas nada que me sufoca Nada que me enlouquece Que apenas me Me deixa mais determinado Pra eu Voltar a balançar as redes logo Já vivi momentos como esse também Inclusive aqui dentro Também acho que já fiquei Alguns jogos sem fazer gols E Pra nós Centravante é muito ruim Pra mim, né Mas Nada que me tire a paz E a confiança que eu tenho Assim Em mim Principalmente Uma história bem mais pesada Imagino que seja um fardo Bem mais pesado Mas desse tipo de momento Do momento atual De cobrança Imagino que a auto-cobrança De chegar em casa De querer Estar melhor De querer fazer o gol O que você tira De lição Desses momentos Com toda a sua experiência Com toda a sua bagagem O que você tira de lição É não se desesperar Saber que uma hora a maré vira O que você carrega De lição Desses momentos de dificuldade Ah, cara Não é só nos momentos de dificuldade Não, né Nos momentos Quando a bola não está entrando Nos momentos bons também Eu Eu baixo a minha bola também Sei que aquilo é uma Aquilo é uma mentira É Futebol É sempre Uma hora você está em cima Uma hora você está embaixo Mas como eu falei A única lição que eu tenho Eu fiquei um tempo parado Por causa de lesão Aí voltei Ainda com lesão Para jogar o jogo Da Libertadores Voltei Machucado Para jogar aquele jogo Depois fiquei um tempo fora Né E Dentro Desse tempo fora Sei lá Acho que quase dois meses E foi meu segundo jogo De Consecutivo Assim, né Joguei 70 Depois joguei mais 70 e poucos Eu tenho que pegar meu ritmo Nada melhor do que estar lá dentro Da arena Daqui a pouco a bola bate na minha canela E entra E aí um, dois, três Aí já começa a cantar minha música de novo E já começa a falar que eu sou o melhor atacante do Brasil E essas coisas que o futebol Engana algumas pessoas Mas não me engana Eu tenho o pé no chão Mas sei também que quando as coisas não estão boas Que eu não tenho que me crucificar, né Ficar me mutilando por dentro Tem a cobrança Eu sei que eu estou num grande clube Eu sei que a minha responsabilidade é muito grande Mas também sei do meu potencial E estou afirmando com todas as Com toda a convicção que eu tenho Que as coisas vão se encaixar E os gols vão sair naturalmente Fred, naquele jogo contra o Fluminense Você acabou ficando no banco de reservas Mas você vinha daquele período de lesão Como você destacou Fez um esforço contra o Isterman Coletivamente não deu certo Porque o time caiu Retomar a titularidade Você acredita que era uma coerência Por tudo que você fez até aqui no ano E se você carrega contigo Uma frase que você já disse aqui inúmeras vezes Que aquele momento com vários gols Não seria a temporada inteira Que talvez seria um ponto fora da curva Você foi artilheiro com 23 gols Nessa temporada Te faz estar preparado também Para esses seis jogos sem marcar? Bom, eu nunca me preparo Para ficar muitos jogos sem fazer gols Nós, atacantes Eu fico dois jogos sem fazer gols Já começo a Falar com a galera ali Me acha na área Toca para mim Me usa como referência Estou precisando fazer os gols Eu tenho que analisar o geral Mas eu sei que o que eu fiz antes Não vai adiantar Eu tenho que voltar a fazer agora Então esse momento que eu fiquei parado Prejudica mesmo Eu sou jogador mais fixo Um pouco mais pesado E para recuperar a forma Quanto a titularidade Assim Quem umicale colocar para jogar Acho que vai estar bem O Rafa O Rafa deu conta do recado Fez gols decisivos para a gente Nos jogos que ele jogou É um cara dedicado Identificado também aqui com Com o clube É um amigo pessoal que eu tenho Mas essa briga saudável existe O Rafa quer jogar Eu quero jogar também Quem o Micale optar Nós vamos entrar e vamos dar vida As funções são parecidas Tentar fazer os gols Mas assim Quando Como eu falei Quando a bola Quando a bola não entra Fica esse peso Todo mundo chamando E aí vai entrar Vai entrar Estou tranquilo Não posso trazer muita coisa Para cima de mim Mais do que eu mesmo Trago De fora Da imprensa Do torcedor Mas assim As mensagens que eu tenho recebido É de carinho De força Principalmente do torcedor Lá quando eu Quando eu fui substituído No último jogo Então Eles também estão Estou sentindo que eles estão Esperançosos E confiantes assim em mim Fred A gente nota Nessa semana de treinamentos Muita conversa Do Micale Contigo Com o Robinho Jogadores mais Experientes Como é a sua relação Com o Micale Desde a chegada dele Aqui no Atlético O que ele tem Feito de novo Para este elenco Do Atlético Ele conversou Quando ele conversou Ele conversou mais Poucas vezes Comigo Mas conversou mais Aquela vez Sentou eu e o Robinho Para expor a opinião dele Algumas coisas Que ele estava tentando Acertar no time O que a gente achava Também Mas assim O que a gente está vendo Do Micale É o que vocês estão Acompanhando mesmo Está querendo vencer Tem uma final Da primeira liga Ele quer ser campeão Como a gente também E buscar Ser libertadores Um cara que está Está dedicado E com fome De vitórias Você disse aí Que nos treinos Pede para os seus colegas Te ajudarem Como que funciona isso Você fala Por favor Me acha lá no jogo Treina comigo Como que isso realmente Existe assim Existe A gente fala Quando eu estava Quando eu estava bem Para caramba Eu senti que tinha Algum jogador Que estava precisando Retomar aquela confiança Falei Vamos forçar nele Dar a bola nele Usa ele Isso aí faz parte Não é o meu caso De ter falta de confiança Eu estou tranquilo E para você ver As coisas são São tão engraçadas Que eu estou com Se não me engano Eu estou entre os dois Maiores artilheiros Do Brasil E para mim A fase não está boa É para você ver Como é que é Como é que Como que é Como o futebol Gira rápido Era para eu estar Até com mais gols Então assim Essa cobrança É exatamente para isso Eu sei que Que eu poderia ter Mais gols Eu tenho condições Assim de ajudar O Gala Estar em uma condição Melhor na tabela Fred Nas últimas entrevistas O Micale tem falado Que na visão dele Ou joga Casares Ou joga Robinho Na sua experiência Como atacante Você acha que dá Para os dois jogarem juntos Nesse time do Atlético? Nós jogamos Com os dois Como campeões mineiro Casares não estava jogando Estava não Estava só Robinho Mas jogamos Algumas vezes Com o Roger Na Libertadores Ano passado Também a gente jogou Eles jogaram juntos Mas assim Cada treinador Tem uma visão Tem as prioridades dele A visão de jogo Então O mais bacana É que o Micale Está tentando Dar oportunidade Para todo mundo E colocando Essa disputa Ali dentro do campo Independente de qualquer coisa Quem ele achar Que está melhor Ele está colocando Para o jogado Fred Saindo um pouquinho Desse jogo agora No dia 18 O Conselho do Atlético Vai votar Se aprova ou não O projeto da construção Do estádio Eu queria saber Se esse assunto é debatido Vocês chegam a conversar Dentro do vestiário Sobre o Atlético Ter esse estádio E se você vê A importância do clube Como o Galo Ter um estádio Para 41 mil torcedores Acho bacana É Completamente moderno Visão de futuro Muito grande Acho que é o sonho De qualquer torcedor Na minha casa Tem muitos atleticanos Que a gente conversa E Eles também sonham Ter o estádio Para chamar Do estádio deles A gente Viu o projeto Também Que está bem Bem bonito E Tenho certeza Que Está todo mundo Torcendo para acontecer É bom para o futebol mineiro Melhor ainda Para o Galo Todo mundo vai Vai poder Curtir bastante Esse estádio aí É 2021 Né 2020 Né Eu vou poder levar Meus filhos também Vai poder jogar? Acho que até lá Eu já parei Já Se estiver fazendo gol Não Se não fizer gol Tomou Fred As conversas Que o Mikael Tem em alguns momentos Reservadamente Com alguns jogadores Tipo você Robinho A gente já viu Com o Leonardo Silva Essa semana Com o Elias Todo grupo Todo elenco Tem líder Ou tem mais de um Em alguns momentos Né No caso Creio que você seja um deles O Vitor também O Léo Silva Enfim Você acha que ganhar Esses jogadores Faz parte do trabalho Também Para que as coisas Possam ter uma fluência Maior Ter a confiança Dos líderes do grupo Não Sim Ele O Mikael É um cara Bem aberto Que conversa Mas também Tem muita Personalidade Então Ele conversa Com todo mundo Dos mais novos Até os mais velhos Elogia Os novos E os velhos Também Né Os mais experientes E Essa relação Que ele tem assim É bem saudável Com o grupo Olhando no olho Uma coisa transparente E A atleta Gosta bastante disso Fred E esse estilo De jogo Que o Mikael Tenta implantar Agora no time do Atlético Com dois volantes Três meias Girando muito mais A bola pelas pontas Marcação muito mais alta Também A bola chega muito mais rápido Para o atacante Te agrada? Muito A bola passou bastante lá A bola não entrou Porque eu Estava mal mesmo Mas para mim Está perfeito Tenho certeza Que sábado Então vamos balançar A rede lá Assim para nós Atacantes Jogo ofensivo Nós temos mais opções De triangulações A bola chega Chega mais para a gente Tchau 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 Tchau